Oi Tom Malta, bem-vindos em mais um vídeo, esta vez, mais uma vez, aliás, de Taça de Portugal, vamos até Viena do Castelo, neste momento estou a ir ter com o Tomás, que foi ali em especial com a carrinha, vou ir ter com ela, pegar as coisas dele e seguimos até, Viena do Castelo, são 300km, em estufa. O resto da malta vai se encontrar em Tomás, está um bocado complicado de horas de ida, portanto, ele e Tomás vamos já seguir, para se ainda conseguirmos fazer o trackball com a mínima luz possível, portanto, se dá lá até com o Tomás ainda não, bora lá. Estamos em desespera, espera do Tomás, se ele se sente as peções, trabalham pitatos ou paratos, se calhar é melhor. E chegamos, continuamos, aqui pelo monstrozinho, bem bom este, aumento na nasce, e é isto, olha, vamos continuar à espera, entretanto, se ele se espassa, porque senão não chegamos lá a noite. Isto está, duas horas depois, Tomás Barreiros. Duas horas à espera para chumbarem uma puta da carrinha. Outra vez. Foda-se. Ora, ora, foda-se, está na hora. Estão pronto, manda-me um catálogo para ele dar uma vista a noite. Tem malda já que nos chegamos. Pá doc, volta a montar. O resto da malta ainda vem caminho, dizem que estão a duas horas. Fico esperado. Vamos, entretanto, ver se rajamos transporte para cima. Qualque, antes que fique de noite. Vamos ver se conseguimos, senão é tramado. Isto é o que é? É pá, isto é novo, é uma habitação, foda-se. Uma habitação, monta padela. Está diferente ou está? Está, aquilo é fumo. Está bom, está bom. Agora aqui. Isto é grande. Isto é que é 7 metros de boa. E depois a cena, que tu caires curto, ela pode tentar cuspir. A cena é esta que eu estava a dizer, isto é aqui alto. Está demais guarda para ela. Está ali a abertura desta merda. Como é que isto não faz aquilo que tu queres? É melhor que tu conseguís ir para lá. Caraca, caralho. Spotzinho, a sério. Kiko, cagaré ali. Se na semana passada dava para andar aqui, tiveram a fazer isto dessa semana. Ataco. Ele está a dormir. Olha, ali é para os cavalos. Olha, quando o Tomás caiu, o viaco ia passar com a Santa Cruz, virei-me logo aqui. Prum. A puta estava enguiçada. Um gajo veio dormir aqui. Olha que eu sou ateu, caralho. Eu vou arder. Esquece. Dá vontade, camaradas. Camaradas de ação. Vem, sai. O que vais fazer? É a reunião. É a... Você vai vir ao Nova Cânia? Não. Não é? Não é? Não é? É para superar as dificuldades amanhã. E tu? Para que é isso? É, estou a começar os treinos hoje. E tu? Ah, nossa. É para ganhar cuidado. É, não. 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 Hoje não conta. Caralho, hoje vão dormir com um cocheio de massa. Só para perceberem. Acabou de chegar. What? Espombeados. Yeah. Yes Kap! You went to Europe first. a sorte é que nós t聲 sharing our own. Outra vez... querias a bike pronta para que to desileis a manutenção em casa? Não tiveste bagueiro? Não, tu fudeste aqui só... Fingares ainda a alza. Vamos embora? Não vai tomar banho? Não. Olha, olha, olha... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá está ele. Estão aqui os meus sentidores. Vem. Está? Esquecimento. Rubilão? Esquecimento? Para o estilo. Bora! Rubilão, como é essa aí nos homens? Cabeça? Mergulho logo. Vou pegar para a piscota lá fora. Bom dia. Então, estamos aqui prontos para mais uma etapa da Taça de Portugal. O que é esse cara que tem feito isso? Então vestiste-te agora e a te mostraria as tuas fitas isoladoras. E o atleta Ruben Ferreira, infelizmente aqui a contrair uma lesão na época passada, na etapa passada. Esperamos que ele esteja recuperado atualmente para esta etapa. Ruben, dá-nos as tuas perspectivas para esta corrida. Vou-te ao cu. Ai, ai, ai. Aqui está aí. Olha, viste-te. Ai, vamo lá. Viste-te. Agora um gajo vai ali, à igreja tomar um pequeno almoço. A pergunta é, o Felipe está a perguntar se temos de tirar o chapéu. A minha é, será que temos de rezar antes de começar a comer? É que eu não sei rezar, não é? Podem levar a mão. Isto sim é profissionais. Calças para baixo, afinar a suspensão homem, vai nada. A ver as causas de trabalho. É só gingarei. Olha o f*** o gajo. Não tinha um botãozinho. O velho não dá. A minha mãe não podia. É um molho de problema. Aqui lá malta vamos até a primeira descida. Aqui o prodígio. Um bocadinho a ver lá atrás. Vamos ver. Pista está brava. Malta a se queixar. Vamos lá ver. A brava para eles para mim ainda está pior. A boa dança. A pobre. ali. Aqui estamos, a mesma aguinha. A moto está aí toda. Aqui um gajo. Um alfimoto, um raro alfimoto, com aparições, que vão nele, eu ali no Menevar, está aqui tudo parado, eu espero que o bacan esteja bem, aguita, a seguir logo se bem. Ah, espera aí, que também vou, vou um filho, vamos ao bar, bar. Nem assim lá vai. Olha que esse gajo não patrocinou a gente, caralho. Agora não apareceste hoje ou tão velho? Estou portésimo. Estou aqui concentradíssimo. Há bocado dormia, esteve várias verdes. Mas já viu a cervejinha, já parou de tremer. Ah, puta, eita-te! Olha! Olha! Oh, meu Deus! Eita! Estou aqui! Estou aqui. É a força na verga, vai aí. O último off-time-auto também continua bêbado como sempre. Olha, parede, deixa-me trocar de mão. Dei, parece um suato. Suato. Isto é o resgate do bar. Bovilha, bovilha. Olha, olha, olha. A parede assim, mas acabou rápido. O Tomás acaba-se o dia dos rodas partidas. Este problema se calhar também é lixo. Pode se ver. Os rodas partidas, não há nada. Dou-lhe para que cabrares toda. Está aquela chave do tipo torque que dá para tirar por aqui. Torques? Ah, não tenho, não. Não tenho. Fodeste o ar? Olá, tudo bem? Não vais ao banho, não. Foda-se. Caralho. É um pescado, não é? Mais um pescado. Mais um mesmo. Um pescado mais uma vez. Exatamente. O que é que és fazer um sábado à noite? O que é que é café? Opa. Antigamente um gajo ia bem copos. Agora é profissional. É isto. Quando é gajo há um sábado à noite. Não tinha mecânica a fazer mais também. Ah, Tomás, eu fazia. Mas depois que tu reclamavas, por isso mais vale fazeres tu. Seção 1, mecânica. Seção 2, aí está. Seção 2. Ui. Ah, mas é para levar aos pés ou a bicicleta? É para a tinhada dos negros. Não, mas não. Não, mas não tem o filme. Pé cagado. Pé cagadinho. Faz essa merda de uma descida. Também vou ver uma descida minha. Foda-se. Vou ver uma descida minha e do Manitas. Para comparar. Ah, tens de pensar de novo. E já me estás a andar 30 segundos assim, caralho. Foda-se. Eu sei que ele aprendeu uma dada bem que não foi. Que daí é cheio. Não, basta isso, puta. O que tens de fazer. Olha como gajo do Manitas trata-se bem. Foda-se.